Olá pessoal aqui quem fala é o José do canal digitalbank nesse vídeo aqui vamos conversar a respeito da Revolut Brasil que mesmo estando ainda em fila de espera como vocês podem observar por esse print que eu estou deixando aqui na tela ela já passa a disponibilizar convites pedindo para que você abra a sua conta e você comece a fazer suas primeiras movimentações a partir dela uma outra coisa que eu quero salientar pessoal que é o seguinte é que nesse primeiro momento aqueles que são aficionados por um cartão de crédito ainda não tem nenhum posicionamento oficial da instituição financeira de que um cartão de crédito esteja previsto ou que vai ser lançado nesse primeiro momento as pessoas que estão recebendo esse convite para fazer a abertura da conta digital são pessoas que estão na fila de espera ou seja se você tem interesse em ter essa conta eu recomendo que você vá no site da Revolut Brasil e faça a adesão a essa lista de espera e aguardar ser uma das pessoas convidadas a fazer essa abertura entretanto você tem que ter em mente que nesse primeiro momento quem está sendo convidado tem apenas a conta digital aberta para você fazer suas movimentações e recebem um cartão somente com a função débito entretanto há muitos boatos de que o Revolut também trabalharia aqui no Brasil com a função crédito assim como o N26 trabalha tanto com a a função crédito como a função débito esse boato se dá justamente pelo N26 ter o modus operantes semelhante ao Revolut porque na Europa tanto o N26 como Revolut eles operam principalmente somente com suas contas digitais e com a função débito do cartão porque na Europa e também no público norte-americano nos Estados Estados Unidos é muito comum as pessoas utilizarem a conta e o cartão de débito e comprar praticamente que tudo somente com cartão de débito mas aqui no Brasil a gente bem sabe que a coisa não é assim e não é assim por muitos fatores e o brasileiro também é chegado no crédito e por esse motivo a gente viu que o N26 aqui no Brasil já está mesmo em fila de espera ele está operando de forma diferente diferente tanto com a função débito e conta digital também com a função crédito e por esse motivo que muitas pessoas especulam que o Revolut também irá operar dessa mesma forma com a função débito nesse primeiro momento que é isso que está sendo aprovado para quem está saindo da lista de espera e fazendo abertura da conta e recebendo o cartão esperamos que futuramente vem aí uma função crédito ou variantes de cartões de crédito que a instituição financeira possa estar liberando para seus clientes deixa aqui abaixo no campo dos comentários se você foi um desses que foram escolhidos que você estava aí na lista de espera se você recebeu o convite de abertura dessa conta digital e se você não é inscrito aqui do nosso canal eu peço para que você inscreva-se para que a nossa comunidade cresça mais compartilhe esse vídeo para que mais pessoas conheçam aqui o nosso conteúdo clique em gostei para mostrar para o YouTube que nossos vídeos tem relevância até a próxima pessoal falou